O meu primeiro contato com o extraterrestre foi com o Gray e trazido por esses espíritos. Mas ele veio em espírito, o ET. Então não descia com a nave, materializou? Então a minha experiência sempre foi olhar o extraterrestre como um ser espiritual avançado, que habita os planos espirituais superiores. Para você entender extraterrestre, você tem que entender vida após a morte. Se você não entender vida após a morte, pode esquecer. Vocês não vão entender extraterrestre de jeito nenhum. Tratar de ET sem entender vida após a morte, vocês vão ficar na primitividade. Os ufólogos nossos aqui não têm novidade nenhuma, né? Eles estão estudando rosa até hoje, né? Eles têm de Varginha até hoje. É uma tristeza isso. Não evoluíram. Está parado o tempo.